Então pessoal, agora vamos fazer o início. Temos o nosso Windows 7, bem configurado, olha aqui, é o Windows 7 Ultimate, tá legal, o meu computador é o Hinaldo PC1. A primeira coisa que a gente vai fazer sobre o Windows 10 é realmente, nós temos o nosso computador de casa, tá aqui o meu exemplo é o Windows 7, Ultimate, configurado, bonitinho, legalizado, coloquei esse fundo de tela, agora eu vou aumentar os meus arquivos, alguns arquivinhos para provar que eu estou com a minha máquina de uso, arquivo RTF, arquivo de texto, vou criar aqui agora, uma pasta, alguns documentos, dentro aqui dos meus documentos, na biblioteca de documentos, só para mostrar que eu sou um usuário do Windows 7, tenho aqui meu computador, com todos os meus arquivos, meus programas, tudo que eu estou, está funcionando aqui perfeitamente. Criei aqui uma imagem vazia ainda, vou fazer uma ediçãozinha só para mostrar, uma coisa bem, deixa eu procurar aqui, uma coisa assim, bem original, uma arte moderna, vocês vão provar que não é nada que eu esteja copiando, só para a gente ter um, como se fosse os seus dados, os dados do seu usuário, que é o objetivo agora, o objetivo é mostrar para vocês como é que eu faço o upgrade, como é fácil fazer o upgrade do Windows 7 ou do Windows 8, do seu, do quem está trabalhando, através do DVD do Windows 10. Você também pode fazer esse upgrade via o Windows Update, que é uma das formas básicas, mas o que eu quero mostrar aqui são os passos e realmente como é fácil, qualquer usuário pode fazer isso, ao mesmo tempo que, o que que eu consigo carregar do teu Windows, mostrar para vocês o que que eu levo do meu Windows 7 ou Windows 8 ou 8.1, que são os Windows que você pode fazer o upgrade para o Windows 10. Vou fazer aqui um desenhozinho bem legalzinho, bem diferente, a ideia é só realmente mostrar as coisas diferentes que eu posso fazer, que eu posso levar do Windows para o outro. Acabei de construir aqui a minha figurinha, salvar, vou fazer uma cópia, já tem uma dessas dentro dos documentos e coloquei uma outra, um outro desenho modificado. Também tem meus programas aqui, coloquei um MMC, com algumas plataformas de administração do Windows, que é o farol, como fazendo controle do farol do Windows, controle de segurança do Windows aqui, um gerenciador de dispositivos, como se fosse o meu software de trabalho. Beleza, eu tenho aí minha interface, bonito ali, um vermelhão para vocês realmente não esquecerem. Estamos no Windows 7. Agora eu vou lá no meu DVD, já coloquei um DVD do Windows 10, vou clicar Setup. Ou você coloca o DVD e automaticamente ele roda o Setup e vem de outra instalação. Aí começa aqui a rodar o Windows 10, ele vai perguntar agora se, primeiro se você quer fazer direto as atualizações, tá? E se você quer participar do grupo de ajuda do Windows. É legal, às vezes, participar hoje em dia, primeiro no início, você participando do grupo do Windows, dos ajudantes do Windows, você recebe atualizações mais rápido e pode ter algumas vantagens. Aqui no momento é só um teste, só para mostrar para vocês, não adianta eu fazer porque essa máquina eu vou destruir. Primeira coisa que aparece para a gente é a licença, ele já verificou se esse Windows pode ser feito upgrade, se está tudo certo, se você está com a licença em dia, se eu não tivesse com a licença em dia, ele ia reclamar, ia fazer algumas coisinhas, mas ia deixar você fazer o upgrade do mesmo jeito, mas como o computador está licenciado, bonitinho, aí tem aí as regrinhas da Microsoft sobre a licença, como funciona, se você quiser, letras, se tiver alguma dúvida sobre licença, é até interessante dar uma lidinha aqui, não é o nosso objetivo de agora, então vou só passar rapidinho por aqui, e vamos aceitar, porque se não aceitar, você não consegue fazer o upgrade, tá ok? Ele vai verificar mais algumas coisas, se você tem espaço, se tem tudo direitinho, como estão seus arquivos, se está tudo em dia, aí ele vai sugerir, vamos instalar o Windows 10 Pro, e manter as nossas configurações, eu botei aqui em as opções, só para a gente verificar, aqui já tem três opções, eu posso manter tudo que eu tenho, eu posso manter somente os arquivos pessoais, ou não manter nada que fizer tudo limpo, eu vou escolher manter os programas e ações e vou em frente, ok? Aí ele vai dar uma olhadinha, última verificada, vai ver se tem espaço em disco para poder fazer o upgrade, isso é simples, facilzinho, confirmar com você se é isso mesmo que você quer, e é só começar. Vai demorar um tempinho, confesso que eu cortei o vídeo vários momentos aqui, entrei em pausa vários momentos, o total deu mais ou menos uns 45 minutos, isso porque, nesse meu exemplo, esse computador não tem nenhum Office, nada instalado, porque ele migraria essas instalações, e eu só tenho alguns arquivos, meia dúzia de arquivos bem pequenos, então o que ele está fazendo realmente, 90% do tempo, é migrando o próprio Windows. Então ele começa aqui copiando os arquivos que necessários para ele fazer o upgrade, aí ele vai levando um tempinho para fazer isso, levou mais ou menos aí uns 20 minutos, aí ele vai progredindo aqui, 23%, que eu já dei um cortezinho, uma pausada, uma gravação, voltamos agora, já está na parte de recursos e drives, 30% feito, já está no finalzinho, voltou mais um pouquinho, agora voltei mais um pouquinho, só acompanhando com vocês o que ele vai fazer, para vocês não se assustarem com o tempo. Nesse meio termo ele vai dando vários boots, entre um e outro, ele está aqui dando mais um boot, isso aí é o segundo, vai dar no total de 4 boots, até o final, cada vez que ele carrega alguma coisa ele dá um boot, ele carrega, dá outro boot, agora ele vai para a parte final aqui, definindo as últimas configurações, já estamos com 75%, dei outra pausazinha, voltei agora, já estamos em 97%, com 90% da parte de configuração refeita, e ainda falta um pouquinho, não acabou não, tem um tempinho para resolver, parece 97 que de vez engana um pouquinho, só para vocês não ficarem muito ansiosos, demora mesmo, como eu falei, foram uns 40, 40 e poucos minutos, entre eu mandar o startar e realmente eu ter o Windows na minha frente. Eu fiz também da minha máquina pessoal, aí sim eu tinha alguns teras de arquivo, e não levou 40 minutos não, foram 2 horas, foram 2 horas migrando do Windows para o outro, mas migrou bonitinho, eu não tive uma reclamação da migração, funcionou, poucos programas que eu tinha foram migrados, eu tenho um office instalado, eu tenho vários outros programas de trabalho, vários arquivos do dia a dia da Microsoft, várias outras coisas, e tudo foi migrado, não teve nenhum problema, eu tenho um joguinho super antigo que eu jogo, migrou também, eu não tive nenhum problema com a migração, a migração foi perfeita, ela só durou 2 horas e pouquinho, não se iludam que você vai chegar no cliente ou vai chegar na sua empresa, com um computador do usuário cheio de arquivos, acabei aqui a nossa parte, ele pede a senha de novo do usuário, que já estava logado, você já viu que já é carinha nova, já estamos entrando no Windows 10, ele já usou o mesmo a senha de usuário, já pegou os mesmos usuários, não estou cadastrando ninguém, estou apenas logando com o usuário existente. De novo, a realização de ações mais rápida, ele está configurando como é que a gente faz as configurações iniciais, eu pedi para configurar as expressas, ele está explicando agora aqui quais são as novidades, qual é o aplicativo de fotos, de música, sobre o Microsoft Red, ele teve algumas modificações, ele ainda vai dar mais uns bootzinhos aqui, já achou que tinha acabado o diabote, acabou não. E para quem instalou várias vendas no Windows 8, o 8.1, e achou que com o Windows 10 você ia se livrar daquelas telinhas iniciais toda vez que você logava com o usuário novo, infelizmente devo dizer para vocês que é igualzinho. Toda vez que você entra com o usuário novo, que ele vai ter que criar o perfil, o Olá está lá. Olha ele aí. Estamos preparando tudo para você, exatamente igual quando o Windows 8 8.1 faz quando você loga com o novo usuário. Ele também, na primeira vez que vem, vai acabar de criar a interface para o usuário que já existia. Aí ele vai criar, vai demorar mais um pouquinho, levou mais aqui uns 4, 5 minutos, que é a primeira vez que ele criou. Vai ficar rapidinho aqui, porque eu dei uns cortes bacaninhos, mas já vai aparecer a interface agora. E vamos começar. Pronto. Estamos com o Windows 10. Notem que ele trouxe o mesmo papel de parede. Trouxe os programas que estavam no meu desktop. Trouxe a minha barra de ferramentas lá com o softwarezinho que eu tinha deixado ali. E agora vamos verificar como é que realmente veio tudo. Olha os documentos. A minha pastinha do meu ícone para as pastas é muito importante. Está lá os documentos salvos, bonitinho. Ele estava na minha área de trabalho, do mesmo jeito, da mesma forma. Para se esperar, ele não ia terminar. Só para ter certeza que estão lá os mesmos arquivos, compatibilidade igual. A parte do bloco de botas. Vamos ver como está funcionando. Vamos ver lá o que tem dentro dos documentos. As minhas imagens. A imagem que eu fiz, aquela linda obra de arte, que eu vou botar para vender ali no Museu de Arte Moderna. Deve dar um dinheiro violento. Um dia vocês vão ver. Demora um pouquinho para abrir a primeira vez. Também é uma máquina virtual. Vamos botar todos os recursos disponíveis para ela. A minha figura perfeita. Os documentos que eu guardei nos meus documentos. A pastinha. Tudo para você guardar. Toda a parte de arquivo. Não se preocupe. Nada vai deixar de ser, de trazer para cá. Fica tudo igualzinho. Não tenho a menor preocupação com isso. Funciona perfeitamente. A ocupação do disco. Vocês vão notar aí o Windows Old. Tudo que você... Tudo que foi do Windows 7 ainda está aqui. Você tem praticamente 30 dias ainda para desistir desse upgrade. Então ele contém esse Windows Old aí para você. No caso de você precisar... Não tiver alguma incompatibilidade. Eu acho difícil. Mas pode desistir, claro. E você não gostar de usar a interface. Você pode voltar. E o Windows Old é tudo que você tinha do Windows. Está aí preparadinho para você voltar. Está ok? Aqui mostrar que funciona a ferramenta. Que eu criei lá do Windows 7. Ainda continua funcionando aqui. Ainda vai me mostrar as configurações do firewall. Para você fazer aqui. Nessa minha plataforma. O gerenciador de dispositivos. Notem que ele abriu da mesma forma que eu deixei. Antes quando estava o Windows 7. Ele guarda até o momento que tinha deixado a ferramenta. O gerenciador de dispositivos é totalmente compatível. Fechando aqui. E olha só para que versão nós vamos fazer. A barra de ferramentas. Bacana. Olha como nós já estamos no Windows 10. A nova barra de acesso rápido aqui. E vai no menu iniciar. Com as modificações já para o Windows 10. Com a parte do menu antigo. Junto com o novo. Todos os aplicativos. Totalmente compatível com o que você já tinha. E no outro filminho. Eu mostro para vocês como a gente mexe. Toda essa nova interface. Quais são as vantagens. O que nós temos de bacana nessa nova interface. Para finalizar. Comprovando aqui. Nós temos o Windows 10 Pro. Nós temos o Windows 7. Né. Ultimate. Só vai faltar agora. Você ativar. Eu não vou ativar esse Windows agora. Nesse momento. Não preciso dele. Mas você vai ter que ativar o seu também. Pode fazer o update. Ele ganha uma nova inscrição. E você vai ser obrigado a fazer a ativação. Ele vem para ser ativado. Tanto com acesso à internet. É só conectar na internet. Mandar ativar. Que rapidamente ele vai dar tudo certo. Está ok. O OneDrive já instalado. E pronto. Nova interface. Tudo bondinho para você. Tudo certo. Tudo bacaninha. E o Windows 10 à sua disposição. Muito bacana né. Então. Vamos lá. Viu. Foi rapidinho. É. A função é bem rapidinha. Até logo pessoal. Tchau. 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 Tchau.